E na sessão de hoje, ações do Governo do Estado foram alvo de divergências na Câmara Municipal de Terezina. Até vereadores da base aliada não pouparam críticas. Na sessão da Câmara Municipal de Terezina, o Governo do Estado foi alvo de vereadores descontentes com promessas não cumpridas. Nós percebemos que o Governo do Estado tem que melhorar a segurança pública do nosso Estado, tem que pagar melhor os policiais militares, tem que melhorar a educação pública do nosso Estado, tem que melhorar a saúde pública e nós, como vereador desta cidade, não poderíamos deixar de cobrar melhoramento para a nossa população. Eu tenho um compromisso com meus eleitores, eu tenho um compromisso com o município de Terezina e foi me prometido pelo próprio Governador do Estado, se emenda no valor de 500 mil em obras e uma academia da saúde também na região, na zona leste da cidade de Terezina e não foi concretizado, não foi realizado, inclusive a coordenadoria que eu tive a oportunidade de destinar essa emenda que não foi executada, ela hoje nem existe mais. O vereador petista, Dudu Borges, atuou como líder do governo na Câmara Municipal e contestou as críticas, atacando o prefeito Firmino Filho. A lei orçamentária de Terezina nos dá o direito aqui de 1% do orçamento, que dá mais ou menos 22 milhões para todos os parlamentares, mais ou menos 750 mil reais e o prefeito Firmino descumpre desde 2013. Eu, inclusive, entrei aqui, estou entrando com a possibilidade de entrar com a ação de improbidade administrativa. E eu quero ver esses vereadores cobrar a execução da lei que é obrigatória. Como é que eu deixo de cobrar a execução de uma lei que rege o orçamento de Terezina e faço críticas ao governo porque não cumpriu o que disse?